Olá pessoal, tudo bom com vocês? Bom gente, no vídeo de hoje eu vim mostrar pra vocês a minha coleção de máscaras e também ensinar vocês a fazer em máscara caseira de um jeito que é muito fácil, que todo mundo tem material então todo mundo pode fazer, porque por exemplo, a máscara tá muito cara hoje pra você comprar o pacote então eu vim ensinar vocês uma forma de fazer em casa que é super, super fácil Então, se você já gostou do tema do vídeo, já deixa o seu like, se inscreve aqui no canal e ativa o sininho das notificações e não esquece de deixar o vídeo toda quarta-feira, às 3h30 da tarde e se inscreve, porque nós estamos rumo a 500 inscritos, sim a gente tá crescendo muito, muito rápido, graças a vocês e se você já é inscrito, compartilha com a meu, que não é pra se inscrever também Então, bora lá pro vídeo Bom gente, então eu vou começar a mostrar pra vocês minha coleção de máscara e coleção, porque eu só tenho 4, não é nem uma coleção mas eu queria mostrar pra vocês, porque eu acho elas muito bonitinhas eu vou mostrar em ordem que eu ganhei, tá bom? Ó, eu ganhei essas duas aqui da amiga da minha avó, da Ana um beijo, Ana, muito obrigada, eu amei essa daqui de unicórnio, muito fofa ó, tá vendo? essa daqui de bolinha e a minha mãe tem um igual gente, eu amo essa daqui de bolinha, é de unicórnio também eu só não vou pôr, porque eu tô de batom mas esse aqui eu ia pôr, mas eu lembrei mas ó, eu vou tirar o batom e já volto, tá? pra mostrar bom gente, acabei de tirar o batom então eu vou colocar aqui pra mostrar pra vocês como elas ai, também tem que tirar o brinco ô Jesus, porque eu penso que as coisas não deixam de fazer um vídeo, né? nossa senhora pronto, tirei aqui meu brinco, ó essa daqui, gente, eu amo essa máscara ela é muito fofinha agora, a próxima que é a de unicórnio gente, eu também amo essa máscara ela é muito fofinha, olha isso muito fofa e gente, hoje em dia a máscara virou um acessório, né? eu acho isso muito engraçado bom, mas vamos falar as próximas agora a segunda, a terceira, né? que eu ganhei foi do meu pai, essa daqui eu gosto muito dela, ela é muito linda é uma de unicórnio bom gente, já coloquei aqui a máscara que meu avô me deu e é muito linda, olha isso é de unicórnio, gente, pelo amor de Deus é muito linda essa máscara eu gosto muito, muito dela muito obrigada, pai um beijo ela só tá peraí, pronto muito obrigada, pai um beijo, eu mei e a última máscara que eu ganhei eu ganhei da minha tia, Dani ó, essa daqui é de unicórnio quem me conhece sabe que eu amo o Juninho eu sou apaixonada por Juninho ó gente, muito linda olha gente, maravilhosa essas máscaras eu amei, muito obrigada tia bom gente, muito obrigada a todo mundo a todo mundo que me deu máscara eu amei as minhas máscaras elas são lindas mas agora o assunto é outro então agora eu vou ensinar vocês a fazer máscara caseira então bora lá que é super fácil bom gente os materiais necessários para fazer a máscara são duas folhas de papel toalha cola branca pode ser líquida ou bastão mas eu tô usando a líquida que eu acho melhor grampeador e dois elásticos também pode ser aqueles elásticos amarelos que eu vou deixar uma foto aqui do lado mas também pode ter esses elásticos de cabelo que ficam frouxos sabe eu vou usar eles porque eles são coloridinhos e eu gosto bom então bora lá fazer você vai começar pegando as duas folhas colocando uma do lado da outra e passando cola aqui na beiradinha de uma e aí você vai pegar a outra e vai colar em cima só uma beiradinha tá gente não precisa ser muito não desse jeito agora você vai esperar uns 5 10 minutinhos só pra ela secar não precisa secar mesmo ficar um dia inteiro só alguns minutinhos porque se a gente for dobrar para não estragar ela né então daqui 5 minutos a gente já se passou os 5 minutos e ficou assim ela tá meio molhada até porque não secou mas agora dá pra dobrar e o que a gente vai fazer agora vai dobrar em forma de tanfona assim ó você vai dobrar desse lado aí você vai virar e vai dobrar do outro desse jeito na folha inteira bom gente já fiz isso na folha inteira agora você vai pegar os seus elásticos e o grampeador vai colocar um elástico em cada ponta e vai dobrar assim e vai grampear desse jeito agora a gente vai pegar o outro lado vai fazer a mesma coisa e aí ficou assim e agora vamos colocar bom gente ficou assim a máscara ficou desse jeito viu dá certo ficou muito boa ó gostei bastante então se você não consegue comprar uma máscara dá pra fazer em casa dá super super certo dá pra vestir criança adulto se a criança foi muito pequena você faz com uma folha de papel só eu fiz com duas porque é tamanho adulto tá bom bom gente esse foi o vídeo espero que você tenha gostado um super beijo amo vocês e até o próximo vídeo tchau tchau